Não sei o que estou embora Não sei qual te fiz, me importa Só sei que de agora a que eu mora Não sei porque não vais bater-me à porta Não sei se gostas de outra hora Se eu estou a partir de já morta Não sei, não sei, nem interessa Não sais a cabeça Se não vê que te esqueci Não sei, não sei o que é isto Já não gosto e não desisto Não quero que penso em ti Não sei o que estou embora Sincero Não quero lá Se encontrarte Nem ouvir-te, nem falar-te Nem sentir o teu calor Porque eu não quero que vejas Que este amor não sejas Só que seja o teu amor Não sei o que estou embora Não quero ter amor, sincero Não quero mais encontrar-te Nem ouvir-te, nem falar-te Nem sentir o teu calor Porque eu não quero que hajas Que este amor não nos hajas Só nos haja o teu amor Obrigado